Estamos de volta com o momento mais saboroso desse noticiário que fala sobre tudo do agronegócio, mas que também te traz dicas interessantes e comida boa tem tudo a ver. Aliás, esse prato, ele é bem bacana por isso, tem tudo a ver com o mundo do campo. Nomes diferentes, lá no Nordeste, por exemplo, ele leva o nome de cozidão. Já aqui no Sudeste, vaca tolada. Então faz assim, aprenda aí a preparar essa receita que leva costela, mandioca e os temperos que dão um toque especial. Vai! Bem-vindo a mais um quadro de receitas. Everaldo Molina mais uma vez com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Everaldo, e esse prato que você vai ensinar hoje tem uma história toda especial que eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal de casa. Tem, tem um contexto bacana. Esse é o prato dos vaqueiros do Varo do Paraíba, que eles guardavam essa carne dos embornaz, todo emaranhado em gordura, para aguentar o transporte de dois, três, quatro dias, até matar um outro gado, para aguentar transportando esse gado de um estado para o outro, de várias e várias cidades. Bacana. Anote aí os ingredientes. Você vai precisar de um quilo e meio de costela bovina cortada em pedaços, 600 gramas de mandioca cortada em pulpos, três tomates médios picados, duas cebolas médias picadas, quatro dentes de alho picados, duas colheres de sopa de óleo. Para o caldo, você vai usar quatro litros de água, duas cenouras, uma cebola grande, três dentes de alho e um bouquet garnier, um maço de três ervas aromáticas. Para decorar, você vai precisar de quatro colheres de sopa de salsa picada, uma colher de sopa de alho frito, tomate e cereja a gosto, duas pimentas dedo de moça. Ingredientes todos anotados. Agora, um detalhe desse prato é o tempo de preparo. Quanto tempo ele vai ficar aqui no fogão à lenha? Olha, seis horas. Dá para a gente brincar bastante aqui. Tem muita conversa para falar hoje. Tem que ser aquele domingão que você reúne a família para trocar ideia, contar tudo o que passou aí. Contar as causas, né? E volta no fogão à lenha. Delícia. Então, vem aprender o modo de preparo. Dando início ao nosso preparo da vaca tolada, o inicial, o tacho bem aquecido, o azeite. O passo inicial agora é o alho. Já começou a aromatizar. Já entro com a carne. Então, essa carne fica duas horas no preparo e depois que eu vou acrescer da mandioca. Vamos deixar a carne ficar bem fritinha. A gente pode ir lá de ar com as cebolas. Eu vou ladear também aqui já com o tomate. O bacana é que ele entra dando cores. Uma dica, deixa o sal mais para o final, depois que a carne estiver bem selada. Para quem gosta da pimenta, é opcional. Muito leve. Agora eu estou pegando o nosso buquê de ervas. Buquê Garnier. Ele é composto por ervas aromáticas. Nesse caso, eu estou com alecrims, com manjericão, com a salsinha e com o orégano fresco. Eu jogar esse caldo. Esse caldo está aqui praticamente seis horas preparando. Só a essência do legumes. Ele vai aromatizar esse caldo. E é esse caldo que eu vou depois começar a crescer nessa costela. Ele vai aos poucos. Bom, depois de envolver bem os nossos ingredientes, mais um toquezinho de pimenta, vou deixar duas horas descansando, para depois a gente entrar com o cozimento da mandioca. Depois de duas horas de cozimento da nossa costela, a gente vai entrar agora com a mandioca. Para quem gosta, um toque da do reino em grão moído. Nós não colocamos o sal nos ingredientes. A gente sabe que sal não pode faltar em nenhuma receita, né? Mas mesmo assim, eu não vou colocar a quantidade necessária, aproximadamente duas colheres e meia. Eu vou colocar pouco ainda, pelo fato de não desidratar a carne por completo. Apenas para ela pegar sabor. E agora eu vou devagarzinho, acrescentando caldo, até envolver a mandioca por completo. E esse prato continua por mais duas horas de fogo. Então, depois de quatro horas de cozimento, lembrando que foi sempre regando ela com o caldo, a costela está praticamente pronta. Eu vou conferir o sal dela. Lembrando que eu pus pouco, para a gente não desidratar a carne. A gente vai regar um pouquinho de alhinho crocante, levemente, porque já temos alho. Salsinha. E a gente entra com um pouquinho de tomatinho grape, tomate cereja. Está pronta a nossa vaca tolada. E o Chef Molina deu três opções de montagem de pratos aqui. Explica quais são, Chef. Uma versão como se fosse uma mini paedeira, né? Uma versão clássica no prato. E aqui uma versão mais gourmet, nas panelinhas gourmet. Chef Molina, muito obrigada por mais essa receita. Você é de casa? Faz, depois conta para nós se você acertou o pão, se ficou gostoso, se a sua família, se os seus amigos gostaram também. Conta para a gente, a gente fica esperando. Até a próxima. Uma delícia e o que menos importa é o nome. Cozidão lá no Nordeste, aqui para o nosso lado, a vaca tolada. Mas eu sei que sem dúvida nenhuma, se você decidir preparar agora, vai ser bom demais o seu almoço do domingo, como, aliás, tradicionalmente sempre já é, hein? Olha, dito isso, ponto final. Tem mais uma edição do AgroRecord. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, preferência e confiança. Nos vemos semana que vem com mais um AgroRecord. E fica aqui a dica que já está virando tradicional. Aproveite o seu domingo. Tchau, pessoal, e até sempre. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto